O João Donato é o piano só. Tem uns carequinhos que tocam piano também, né? Tem um monte de carequinhos que tocam piano. Coroa, carequinhos que tocam piano pra gente. Coroa, carequinhos que tocam piano. Deve ter uns 2 milhões, 200. Não é que ele tocando na RAM. Só que, ah não, aqui ele não tá no piano só. O piano de João Donato, olha só, René. Só vamos tentar te mostrar, André. Aqui, René, essa daqui eu tirei, ó. O cidadão é o som, que não, aqui ele é o som. Cidadão é o som. Amém. 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 É isso que eu não sei se você vai acordar comigo, mas o que eu gosto da música? É a música ou a unidade? É a melodia...